Fala galera, eu sou o Alex Rafael, começando mais um videozão e hoje vai ser torta na cara, então eu vou ler, daí os desafiantes são a Bruna, então salve, a Adriana e a Cristina, quer dizer a Bruna também é a Cristina e o Guilherme e a Henrique, então bora, só vocês podem ver o, a resposta, então vamos lá, quantas cores tem o arco-íris? Então vai, 7, mas não, essa daí não vai porque ele já tinha falado, então vamos pra outra então, começou a choradeira aí, vamos lá, qual é a letra que antecede a letra O no alfabeto brasileiro? Acertou, bora, vai no cabelo Bruna, bate não, sem maldade, vai. Vai, 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 chega mais, isso, vai, continua, vamos pra próxima resposta galera, vai Guilherme, agora é você Eita, olha, tá caindo sozinha, vai cara, vai, vamos, 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 de qual banda de rock que é o cantor Fred Mercury? Foi vocalista? Muda, que hipocalipse? A, queen, B, beetles, C, honeystones, ou D, acidez em si? Qual que é a Guilherme? Errou, queen, vai, pode acertar, olha pra cá agora, nossa, vai, agora vai ter que ser eu aqui, alguém vai ter que ler aqui, bom, eu não vou ver, ó, eu não abri a resposta, Eu não tô, não, ó, vocês estão vendo, a resposta tá coberta aqui, ó, qual é o único país onde um animal coala vive? Você vai abrir a resposta daí a pergunta, ó, tem que apertar aqui, ó, ver a resposta, tem que falar as opções, faz a pergunta de novo Não, eu vou mudar a pergunta, eu não vou nessa Por quê? Eu tava lembrando, tem que dar as alternativas É, tem que dar as alternativas? Qual a floresta tropical mais extensa do mundo? Amazônia Calma, calma, eu não falei as opções? Ah, amor, você sabia? Não, eu não falei as opções? Vai Ah, floresta amazônica, floresta negra, floresta... não vale, Alex, vou mudar a pergunta Vou mudar a pergunta Vou mudar aquele... Aham Ué, mas eu sabia que você estudava, não tem culpa É, perguer a mão, quando ela terminar de falar Vai Alex é meio burro, ele não sabe Você tá escolhendo Quantas vogais é na palavra pesqueiro? A, duas, B, quatro, C, cinco, D, seis Quatro Que burro, cinco Passo no cabelo É gostoso, é que é gostoso É gostoso O nariz não, o nariz? Ué, o nariz tá na frente E agora? Agora? Agora é a vó Eu vou fazer tarta na vó É eu de novo Eu não saio? Sim, você tá acertando ou não, infeliz? Ué, vem ficar Quando você acerta, você fica Não vai ser cara limpa Relaxa Tá aqui Ela vai ter que sair, pelo amor de Deus Ah, amor, você fechou ali a imagem Leva o pauzinho só um pouquinho, galera Já volto Bom, galera, continuando Qual é o país, tem como capital a cidade de Lisboa? A, Espanha B, Portugal C, França D, Itália Valendo Qual é o país, tem como capital a cidade de Lisboa? É fácil Meu Deus do céu, gente Como é fácil Qual é o país, tem como capital a cidade de Lisboa? A, Espanha B, Portugal C, França D, Itália Só vocês vão ver o resultado aqui, tropinha Todo mundo sabe essa daí Acho que é França Errou, Adler Senta o laço Vai, cara, é sério? Foi porque você tava esperando Olha que cara Portugal Eu ia falar Portugal Eu também Vai, Bruna Vai, Adélia Sem dó Vai, sem dó Sem dó Agora já era Não, mas não era no cabelo, amor Não era Mas combinamos Vai, continua Agora vai lá com a mãe Bom, galera Minha só que tava atrapalhando a gravação Agora podemos continuar Então, a próxima pergunta Qual é o nome da haste de madeira de extremidade achatada usada para remar Primeira opção Primeira opção Vela B, timão C, remo D, leme Eu não terminei Pode acertar nela Não Vai, pode sim Pode sim Pode sim Não acertar nela E você Então vai Adler Abre aqui O computador soltou muito e tem coisa aqui na minha máquina, né? Vem mais perto, Guilherme Fala Qual que é? Você levanta a mão? Remo Ela sabia aqui, vai Já era Mentira Nossa Não dá nada Depois eu vou pegar ela Não fica Pega o cabelo dela depois, Guilherme Vem, vem a Bruna Bruna, agora é você Vem aqui Mas não dá nada também Não limpei Limpa a mão Só chupa o dedo Vou pausar só um pouquinho, Guilherme Para não arrumar aqui Como é chamado O macho da cabra A, cabrito B, body C, carneiro D, touro Levanta a mão Então vai Vai, fala a outra Vai, sou cabaleiro, vai Não, vai falar, fala aí Da cabra? É Cabrito Não, é bode, burra É bode Vai, ele dá Vai, pode, Alex Vai Não, vai em tudo Vai em tudo Não, vai fora Fecha o olho Fecha o olho Fala sério Viu, baby Assim, ó Oxa Ué, você foi mal doutorado Eu tô direito, meu amor Poxa E me elequeira Galera, então Elas doam com os eles Eu doi com elas Eu vou doi com os Qual é o idioma oficial do Egito A, árabe B, francês C, egípcio D, inglês Acertou Ah, foi em mim também Não vou me Peraí, meu grande Agora eu não vou pegar isso aqui Porque eu não sei se isso é ruim Que nojo Eu não sei se isso é ruim Bom, galera Eu já voltei o meio Ah, posso Bom, galera Continuando Eu perdi pro Guilherme Vamos achar mais uma aqui Nossa Esse daqui vai ser Desafiador Quantos segundos Há em Duas horas? Há 2.800 Como é que é? Deixa eu ler Você é muito É 28? Como é que é? Veja aí Quantos segundos Há em duas horas? A, 2.800 B, 3.600 C, 6.900 D, 7.900 Tá Qual que é? Fala Vai, Guilherme Fala Abaixa 7.200 Abaixa, Bruno Abaixa Abaixa, Bruno Ele já tava na matemática Ali, ó Meu Deus do céu, gente Meu Deus Flipo Olha Gente, isso daí é perigoso Escorregal É um perigo Vamos arrumar aqui A gente já volta aí, galera Só um pouquinho Depois que a gente brincar Bom, galera Continuando aqui, ó Vamos fazer a pergunta Com o pessoal Que já tá tudo sujo Já tá legal a brincadeira Se você quer participar Se inscreve Deixa seu like Compartilha Que é muito importante Você que é da família Quer brincar com a gente Vem, galera É só marcar e agendar Que a gente vai fazer Uma gravação top E vai ter mais vídeo legal Então bora, bora Mais uma pergunta Na metodologia grega Zeus era filho de quem? Deixa eu terminar Eu não gosto de história A Apolo B Urano C Cronos E o Guilherme vai acertar agora D Poicedon Guilherme O Guilherme é o primeiro Vai, Guilherme Não é possível Acertou Vai com força Sem medo Isso Só Bora, bora Continuar Que ele tá ganhando Vem, Bruna Você tem 36 laranjas E agora um terço fora Com quantos você fica? A 6 B 24 C 12 D 18 Qual que é a pergunta? Você tem 36 laranjas E joga um terço fora Com quantas você fica? Com 6 Então para erguer a primeira 18 Não Vai, Guilherme Deixa eu responder Quantos, Guilherme? 12 Não, errou Vai, Alex Vai, eu aí primeiro Vai Nossa, vocês são pilantras Dá até dó É comida isso aqui? Meu Deus, me perdoa, gente Como é chamado um ângulo de 90 graus? A Reto B Obtuso C Agudo D Raso Agudo Caceta Vai, Guilherme Perfeita Não, pode ir Ela já falou É Ângulo reto Vai Ó Tá bom, Guilherme Você vai chucar ela assim não? Também É porque ela já morre É A voz Guilherme Bom, galera Continuando Bora, bora Em qual país fica a cidade Inca de Machu... 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 Machu PITU Vai, vale também Em qual país fica a cidade Inca de Machu Picchu A Chile B, Venezuela C, Peru Ou D, Argentina Chuta um Ou levanta a mão dos dois Vem mais pra frente, vem mais pra perto dos dois Próxima Faz ó Vai, levanta a mão dos dois O Guilherme tá escutando Fala Acertou Nossa Poxa, eu achei que ele ia Dá ali, dá ali, Guilherme, aproveita agora Na orelha Para, Adriane, na orelha, Guilherme, na orelha Nas orelhas Vai Esfrega na orelha também, na orelha também Ah, Guilherme Isso Vai Vai, Bruna Bora, bora, galera Olha a situação, galera Olha pra cá Misericórdia Meu Deus Bom, galera Mais dois participantes Bora, bora, bora Fazer aquela pergunta Qual É o maior País Da América do Sul Vou dar as opções Relaxa, baixa o braço A Brasil Chega mais perto, Guilherme B Argentina C Chile De Colômbia Valendo Errou, Brasil Eita Pra que você vai fazer o piaco Meia torta inteira Dá até dó Na cabeça Tudo A orelha Tudo Passa em tudo Aproveita É creme Nas costas Banho Bom, a Bruna ganhou Agora é a Bruna contra a Adriele Tem que dividir aí agora Já botamos com vocês aí, pessoal Bora, bora As finalistas são as irmãs Gabriel Não, é Gabriel, né As irmãs Gabriel Se a luz errar Bora, bora A luz erra Qual é a capital Da Austrália? Vamos dar as opções aqui A Sydney B Camberra C Melbourne D Brisbane Sydney Nossa, errou feio Camberra Vai Vai, tio É, agora é Na orelha Nossa Bom, a gente vai deixando Olha só Chega, gente Chega A gente vai deixando Esse vídeo por aqui Ó, pede pra galera Se inscrever aí Pede pra galera Se inscrever Aí, ó Pede Pede pra galera Se inscrever Deixar seu like Compartilhar Pede mais vídeo Nossa, o homem Tava se arrebentando Aqui sozinho Agora a gente vai ter que organizar tudo isso daqui Porque vai ter mais a prova do balão da água ali agora Ó Bora, bora Bora, tchau 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 Tchau